Bom dia, fulano do dia! Gente, olha o estado do meu cabelo! Ai meu Deus! E tá corrido, né? Essa vida corrida é assim. Vou ensinar pra vocês um penteado super básico que eu uso, que é ótimo. Que eu gosto de usar esses dois finalizadores aqui da linha Botica Cacho da Bistratos. E super rápidos, gente. Vamos lá? Vamos usar primeiro o finalizador e o outro é gelatina. A gente usa o finalizador, coloca nas mãos e com um pouquinho de água a gente vai umedecer as pontas do cabelo pra ver se os cachos voltam, né gente? Porque ó, o estado... Então a gente passa, pega um pouco de água. Passa nas pontinhas do cabelo. E é ótimo, né? Que já dá uma hidratada nas pontas do cabelo. E protege mais. Uh! Tá assim agora, mas vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. Umidifiquei as pontas, o cabelo também. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a gelatina, que ela tem um aspecto mais de tipo gel, né? E vou juntar o cabelo no alto da cabeça. No alto da cabeça pra dar um poder, né gente? Então a gente vem juntando. O legal é ficar bem puxado a parte de trás. Pra dar uma alongada no pescoço, né? O meu amigo que é visagista de cabelo, tipo de tudo, ele fala que o cabelo bem no topo da cabeça, ele dá poder à mulher. Então assim, é pentear do poder. Junto bastante. E só vou colocar o rabicó. Rabicó. Você sabe o que é rabicó, né gente? Xuxinha, rabicó, puxinha de cabelo, qualquer coisa. E só coloco, tá? Não dou volta nem nada. Só coloco bem aqui no topo, deixando aqui atrás bem liso. E pronto. Só que aí, como o cabelo tá molhado, a gente vai fazer o quê? E agora, secar, né? O meu cabelo, depois que eu umidifico ele e passo um finalizador e vem com secador e o difuso, ele volta aos cachos. Então vamos secar. Olha, nem precisou secar muito, né? Com o difusor, pra não estragar muito o cabelo, né? Porque secador é muito quente, tem que ter uma cuidado. Então deu uma secadinha, o cabelo já voltou aos cachos. E pronto. Deu uma acertada. Arruma do jeito que você gosta. E fica isso, gente. Um ninho mesmo, ó, de cima, no topo da cabeça, que é pra levar bastante poder. Eu chamo esse penteado de afropuff. Que é um puff na cabeça. Isso é bom pra quem tem um cabelo afro, né? Cacheado e tudo. Pra quem tem um cabelo mais liso e tudo, eu aconselho a usar também amarrado bem no topo da cabeça. Um rabo, alguma coisa. Mas é legal fazer, tipo assim, levantar, assim, sabe? Um oitanozinho, assim, puxar, pra ficar um altinho que fica bem bonito. Depois eu vou trazer uma amiga minha que tem o cabelo liso pra gente dar o exemplo disso também, tá bom? Não se preocupe. Encaixa pra você. Ó, siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo, tá? Deixe seus comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente se fala.